Queridas, esse mês a gente está falando de um tema. Você sabe qual é? Nossa, gente! Vocês estão mega desinformadas, mas eu vou dar mais uma chance. Quem sabe? Fala para a mulher que está do teu lado. Isso. Vamos lá, qual é o assunto desse mês, profético para esse mês? Empoderadas pelo Espírito Santo. De novo, fala assim, eu sou empoderada pelo Espírito Santo. Aleluia! E a gente está falando desse tema. E aí, esse mês todo. E aí, dia 15, que é sexta-feira agora, é a Proclamação da República. E quando o Espírito Santo estava falando já há algum tempo ao meu coração para que a gente fizesse aqui um ato profético no Preciosa sobre a nação brasileira, um momento de clamor, de oração pela nação brasileira. E a gente ia fazer isso dia 7 de setembro. Mas aí, com conferência junto, falei, meu Deus, quando é que vai ser isso? E aí, o Espírito Santo, que é muito lindo, gente, ele fala na minha linguagem. Ele fala assim, é, mas tem 15 de novembro, né? Não se esqueça. Eu falei, ah, é mesmo. Então, a gente vai fazer dia 13. Um ato profético aqui, um momento de oração pela nossa terra no dia 13. Por isso, você viu nas redes sociais aí que esse é o dia. E falando de empoderamento, que tem tudo a ver sobre o momento da nossa nação, sobre esse tempo, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 1. O seu celular, o seu aplicativo em Lucas 1. Se puder colocar aquela musiquinha gostosa para mim, tranquila, vai ser ótimo. Amém, gente? Lucas 1, 26. Fala aqui de uma mulher chamada... Hã? Não, gente, vocês estão quietinhas demais. Vamos fazer uma coisa, levanta aí. Levanta aí do seu lugar, fica de pé. Levanta. Agora você dá uma esticada assim, ó. Está enferrujado? Vai dar um crack aí? Não tem problema. Dá uma levantada aí, uma levantada. Falando, ah, Jesus, meu corpo é teu. Minha vida é tua. Agora você vai lá embaixo e fala assim, Deus, quero mergulhar nas tuas profundezas. Ontem eu estava fazendo assim com a Bela. Grande, tão grande. Alto, tão alto. Fundo, profundo. E ela veio... Criança adora gesto, né? Gente que fica preguiçosa. Mas criança quer se movimentar o tempo todo. Agora você vai fazer assim. Vai olhar e vai virar pra sua irmã. Vai dar um abraço bem apertado daqueles que dão uma estalada na coluna, sabe? Estalada do poder. Coisa linda. Senta aí agora. Lucas 1 diz assim. Lucas 1, 26. Assim diz a palavra do Senhor. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará a luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre. Sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim que ele há de nascer, será chamado filho, santo filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéreo. Já está em segundo mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Amém? Ah, Jesus, como é lindo. Como são lindos os teus textos. Como são lindas as suas frases contidas na palavra de Deus. Senhor, traga a vida agora, Senhor, através dessa letra. Porque, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo seja derramado aqui, porque sem o teu Espírito nada faz sentido. Esteja livre aqui entre nós, Espírito Santo. Amém. Amém. Esse termo empoderamento tem sido usado com muita frequência na nossa sociedade. Quem nunca ouviu esse termo? E a gente já fica até assim, ai, de novo, empoderada, empoderada, empoderada. só que será que você sabe, será que a gente já parou para pensar no verdadeiro significado da palavra empoderada? Na verdade, empoderada foi um termo criado pelo Paulo Freire, aquele educador, ele que trouxe à tona esse termo por causa de um termo inglês chamado empowerment. Então, ele começou a usar o empoderamento a partir desse termo, e aí quando ele chamou atenção para a questão dos grupos menores, das minorias, falando que eles deveriam se empoderar, eles deveriam conquistar coisas e ter força para ir adiante, que eles não deveriam ser apenas minorias fracas, mas eles deveriam se empoderar, pegar força, ter autoridade, autorização e fazer força mesmo para conquistar. Só que essa palavra foi adotada por diversos grupos sociais, e aí ela explodiu na internet a partir daquele movimento, aquele protesto que teve em 2013, não sei se você lembra um protesto que foi às ruas que o estopim foi um motivo e depois acabou dando um quebra-quebra e aí abriu-se um leque tão grande de motivos pelos quais as pessoas foram às ruas e eles começaram a usar esse termo empoderamento, e aí eu trouxe para você o significado verdadeiro de empoderamento, de empoderar, que é ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre algo ou alguém, habilitar, autorizar. E aí começaram algumas lutas de alguns grupos de mulheres que começaram suas lutas justas e começaram por causas justas a luta delas. E elas começaram, na verdade, a luta pelo direito de voto, começaram a luta pelo direito de ir às escolas. A primeira mulher foi à escola, era 1800 e alguma coisa, quando a primeira mulher foi à escola, porque até então só homens podiam frequentar a escola. Então esses grupos começaram a lutar por causas justas, por causas legítimas. Só que no meio, direito à proteção contra a violência, também proteção contra a violência doméstica. Só que no meio do caminho começou a se abrir um leque de possibilidades tão grandes que esse movimento, que é o movimento feminista, que é o movimento... São vários movimentos, né? Alguns movimentos começaram a ir contra a palavra de Deus e não lutar mais somente por causas justas, mas também por outras causas, como contra o patriarcado. O que é o patriarcado? É quando o homem exerce a sua autoridade, a sua liderança dentro da casa dele. Elas começaram a lutar também contra o próprio corpo, manifestações com causa justa como violência contra a mulher, foram junto com outros grupos mais radicais. E esses grupos mais radicais são os mesmos grupos que lutam por uma certa autonomia com o próprio corpo, no que se refere aos seus corpos, sua sexualidade, sua liberdade. E são os mesmos que clamam nas ruas frases como meu corpo, minhas regras. E aí a coisa foi começando a se misturar até que 2011 aconteceu a marcha das... É uma palavra muito feia, mas foi essa a marcha. E foi durante todo... Foi uma revolução. Eu lembro que essa marcha já era conhecida internacionalmente e pela primeira vez esteve no Brasil em 2011 que falava sobre a valorização da mulher, sobre a mulher ser levantada, a mulher ter um poder de conquista, sim. Só que é o contrário, essa marcha ao invés de valorizar a mulher, ela começou a depreciar a mulher. Ela começou a colocar um valor inferior na mulher. Ao invés de valorizar, sim, começou com causas justas, mas perdeu no meio do caminho. Aí o movimento foi crescendo, foi se afastando cada vez mais dos princípios da Bíblia. São esses os grupos também que normalmente estão dispostos a romper com o tradicional e trazer de forma muito radical coisas e cenas para chocar a sociedade. Você já provavelmente viu manifestações onde as mulheres se colocam nuas de peito aberto perante muitas pessoas para provar mesmo esse choque para trazer algo radical para dizer que elas têm valor, mas é o contrário, vocês entendem isso, meu Deus. São esses grupos que entram em igrejas, igrejas católicas, igrejas nuas, corpos nus, completamente nus para afrontar a Bíblia, afrontar a palavra de Deus. São esses que afrontam a palavra de Deus e a sociedade de forma tão repugnante, tão digna de vergonha e pena como o que fez aquele grupo feminista. Você viu isso? Que fez uma encenação do aborto de Jesus. Maria, eu trouxe a foto que eu queria que vocês vissem, queria que ele colocasse para mim, Maria realizando o aborto de Jesus. Tira e, coloca e tira rapidinho. quando eu olhei essa foto aqui, pode tirar, quando eu olhei essa foto aqui, meu Deus, um espírito de arrependimento tão grande tomou o meu coração porque eu me coloquei na posição do povo brasileiro, sabe? Da terra, daqueles que precisam de perdão e eu imediatamente comecei a pedir perdão ao Senhor porque cada vez mais a gente vai vivendo, a gente vai falando nossa, eu já vi tanta coisa, eu já vi tanta coisa e quando a gente vê uma encenação assim, um ato assim, a gente fica, meu Deus, o que falta, né? O que falta? Uma afronta tão grande que causa tanta repugnância na nossa fé porque a gente sabe em quem a gente tem crido. Mas hoje, e eu coloquei, trouxe esse exemplo aqui por último para realmente causar um choque e um contraste porque hoje nós vamos falar justamente dela, daquela que foi a precursora do empoderamento feminino e o nome dela é Maria. Por isso, a gente foi para Lucas 1 e Maria, o coração de Maria nos ensina muita coisa. Um coração entregue, um coração empoderado, um coração que realizou sim sua militância junto ao ministério de Jesus, tomada de poder e autoridade, só que esse poder não vinha de qualquer pessoa, esse poder não vinha de qualquer ideologia, não vinha de qualquer pensamento ou uma filosofia vã como temos visto na sociedade. Esse empoderamento veio do Espírito Santo do Senhor. E eu queria tratar com vocês rapidamente cinco pontos onde eu vi que Maria foi completamente empoderada. E o primeiro ponto a gente pode ver em Lucas 1, 30. E quando fala assim, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. E o primeiro ponto que eu queria tratar com você é, ela é empoderada porque ela é obediente. Se o anjo falou assim pra ela, não tenha medo Maria, é porque ela estava morrendo de medo. Porque imagina, ela, uma virgem, uma mulher que estava prometida ao seu noivo que não era marido, eles não eram casados, eles eram noivos. E Maria sendo virgem diz a palavra que ela é temente a Deus, ela ama o Senhor, ela ama as Escrituras e ela o tempo todo vivia em retidão e ela simplesmente recebe a visita de um anjo que fala pra ela, olha, você vai engravidar e você vai dar a luz a um filho. E a primeira coisa que ela pensa é, mas como se eu não estou casada ainda, se eu sou noiva, como vai ser isso Deus? Mas mesmo assim ela foi obediente e ela entendeu porque ela era uma jovenzinha, era temente a Deus e o anjo Gabriel falou assim pra ela, não fica com medo não, você encontrou graça diante de Deus. O coração dela era completamente obediente. Mas como a gente tem dificuldade, né, de ser obediente? Como a gente tem dificuldade de ser entregue porque normalmente a obediência tem a ver com renúncia? Porque senão não seria obediência. Você precisa ser obediente porque você precisa renunciar a algo, não é confortável você ser obediente. É chato, é chato você ser obediente, mas o coração de Maria era aqui completamente entregue, completamente obediente. Outra lição que eu posso aprender com Maria é que ela tinha disponibilidade com Deus, porque mesmo assustada, ela estava pronta pra servir aquele cujo amor explodia dentro dela. e a gente pode ver no versículo 38, ela fala assim, sou serva do Senhor. A atitude dessa jovem Maria diz, faz com que ela fale, olha, eu sou serva de Deus, eu sou filha de Deus, eu sei, eu tenho medo, mas eu sou filha de Deus, eu sou serva, e o que que o servo faz? Obedece ao seu Senhor. O que que o servo faz? É submisso ao seu Senhor. O que que o servo faz? Confia, faz o que o seu Senhor manda, ela tem disponibilidade pra Deus. Como é que tá tua disponibilidade? Maria era empoderada porque ela era totalmente disponível pro Senhor. E você? Não, não tá na hora de eu ser líder de célula ainda, eu tenho que terminar minha faculdade, ou eu tenho que esperar meu filho crescer um pouquinho, ou não, eu tenho que mudar pra um apartamento maior, uma casa maior, porque não cabe muita gente na minha casa, ou não, eu não me sinto preparada, ou não, eu faço um curso à noite, não, eu não tô disponível. Sabe, aqueles que Deus quer usar não são os capacitados, a gente diz muito isso aqui, né? Não são os capacitados, não são os que têm grandes habilidades, mas são os que têm coração disponível. São aqueles que Deus quer usar, aquele que tem coração disponível. E tantas vezes nós damos tanta desculpa pra Deus, né? E usamos tantas atividades do nosso dia como muleta, pra que a gente não faça as coisas de Deus. E a gente vai dizendo não, mas sabe de uma coisa? Você tem uma vida só, sabia? É só uma vida que te resta. Quantos anos você tem? Quantos anos te restam? É só isso que você tem pra fazer a obra de Deus, sabia disso? Coisa que eu não desejo nunca pra você, é que você chegue no final da sua vida, você se arrependa de não ter amado o Senhor sobre todas as coisas, de não ter amado o seu próximo, de não ter feito tudo que ele te mandou fazer, de não ter tido disponibilidade pra ele. Quantos não você já deu? Quantos não você já deu? Quantas negações você já fez? Não, não posso desipular fulano não, porque não estou com tempo agora, tempo, 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 até Deus te tirar algo e começar a te dar tempo de novo. Quantas meninas, quantas mulheres vêm me falar comigo, ah, eu tinha o emprego dos sonhos, eu tinha uma carreira promissora, eu amava o que eu fazia, mas eu não tinha muito tempo pra Deus, mas eu tinha uma carreira que eu amava, até que Deus me tirou a carreira que eu amava, Deus me tirou o meu emprego, e aí eu comecei a ter um pouco mais de tempo pra servir ao Senhor, e eu comecei a enxergar que o meu grande sonho não era a minha carreira, mas sim as coisas de Deus, mas sim o meu ministério, mas sim aquilo que o Senhor tinha pra mim como propósito. Sabe, a tua carreira, a tua profissão precisa ser usada como ministério. O que você tem feito? Você só tem usado as tuas habilidades profissionais, seus talentos? Use também os seus talentos, as suas habilidades como forma de levar Jesus. O teu trabalho conhece Jesus através da sua boca, dos seus lábios? Eles sabem que você é cristã? Ou eles, hum, duvidam porque as tuas atitudes não condizem com uma mulher que profere o nome de Jesus? Sabe, a gente tem vivido num tempo onde muitas vezes a igreja tem sido envergonhada pelas atitudes dos cristãos. Há um tempo atrás, até ser evangélico, ser góspel, estar na igreja era um pouco legal, mas esse tempo ficou para trás há muito tempo. Já não é mais. E eu digo que começou no Brasil, começou nesse tempo, na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, um movimento de perseguição muito sutil, muito inteligente. e se a igreja não se posicionar através das suas atitudes, através da sua honestidade, através do seu caráter, da mente de Cristo, o mundo vai sucumbir à igreja, vai fazer a igreja sucumbir, mas a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor, a tua conduta precisa ser irrepreensível. E Paulo fala para Timóteo, olha, a conduta de vocês precisa ser irrepreensível em corpo, alma e espírito até a volta de Jesus e nós paramos de falar da volta de Jesus, já percebeu? A gente parou de falar da volta de Jesus, porque quando a gente fala da volta de Jesus, a gente fala de ajuste, a gente fala de reposicionamento, a gente fala de remexer e fazer um movimento na vida, atividade na vida para que a gente volte para o centro da vontade de Deus. E aí, eu sou batista desde pequenininha, né? E no meio batista tem um movimento de evangelismo chamado trans, trans porque Jesus transforma. E quando a gente chegava nas casas para falar de Jesus, uma das perguntas que a gente fazia para as pessoas, a gente saía das nossas cidades e ia para uma outra cidade, um outro estado do Brasil que fosse carente da palavra de Deus para fazer a plantação de uma igreja. E a gente ia de casa em casa mesmo, falando de Jesus, do amor de Jesus e fazendo apelo. Aí, a Camila está aqui, ela sabe mais que eu de trânsito, ela trabalhou muito tempo na junta. E uma das perguntas que a gente fazia é, você tem certeza da salvação? você tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu? E a pessoa, não, mas eu vou para o céu, claro que eu vou para o céu. Por quê? Porque eu não matei, a trilogia aí, não matei, não roubei, não adulterei, eu vou para o céu, não fiz mal a ninguém, eu vou para o céu. mas a palavra diz assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Ele é a família dele, não é quem fizer boas coisas, não é quem viver de boas ações, é aquele que invocar o nome do Senhor, é aquele que crê, então não adianta, moça, olha aí para dentro de você, não adianta, eu ouço de muitos cristãos às vezes falarem isso, ah, eu estou evangelizando meu irmão, daqui a pouco ele vai estar aqui, eu estou evangelizando fulano, daqui a pouco ele vai estar aqui, nossa, ele não é crente, mas ele tem um coração, olha, só falta aceitar Jesus, então assim, tipo, só falta tudo, né? Falta tudo para ele, não adianta ser uma pessoa boa, de bom coração, se não entregar a vida para Jesus, mas só vai entregar a vida para Jesus, aquele que vira o testemunho da igreja, que a igreja tem se levantado, você tem visto onde a igreja tem ido? Deus tem colocado a igreja no alto monte, Deus tem colocado a igreja do Senhor no alto monte para brilhar, mas assim como Deus coloca, Deus também pode tirar, porque quando a igreja começa a manchar o altar, quando a igreja começa a manchar o seu chão, começa a manchar as suas dependências, Jesus também pode tirar. E tem uma canção que fala, e é um versículo também que fala, olha, que não passe de nós o Espírito, que não passe de nós o teu Espírito, Senhor, porque se Jesus voltar hoje, que igreja ele vai encontrar? igreja não instituição, igreja pessoa, que mulher ele vai encontrar? Ele vai voltar, e ele precisa encontrar uma igreja sem mancha, sem mácula, sem sujeira, com leito limpo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, ele vai encontrar, ele vai encontrar esses, em nome de Jesus. Outra característica que eu encontro da Maria, que ela é submissa ao Espírito Santo, mas a gente tem um tremor quando a gente ouve submissão, né? Submissa? Como assim submissa? Eu vou casar e você submissa o meu marido? Como assim? Eu vou casar, eu vou, já no namoro que isso acontece? Como assim? Não, é quando casa, então fica tranquila. mas submissa, por muito tempo a gente olhou pra essa palavra e achou que o significado dela é ser colocada numa posição inferior, ser colocada abaixo, ser colocada atrás, numa posição pequena, mínima. Ser submissa é estar sob uma missão, é estar sob uma visão que foi dada pelo marido, que foi dada pelo homem da casa. E sim, a gente nós mulheres somos as grandes facilitadoras pra que esse marido cresça também, sabia? Porque a mulher pode apagar o ministério do marido, uma mulher pode apagar a vida de um marido, porque uma mulher que é líder, uma mulher que vai, que é independente, ela pode muito bem abafar o seu marido. Isso tem acontecido em muitas casas, em muitos lares, e como? Muitas vezes o marido não consegue emprego ainda, está desempregado, está numa posição que ele está lutando, mas a mulher está trabalhando ainda, o que acontece com essa mulher? Ela se sente superior porque ela pode dar conta da provisão de casa e ela não entende. Muitas vezes a mulher ganha mais do que o marido, mesmo trabalhando. E ela, na concepção dela, por ganhar mais, o dinheiro dá a ela uma certa autoridade. Mas não, queridas! vamos olhar os papéis, isso se trata de papéis, de função, função do homem, função da mulher, deixará o homem, então, a sua casa, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Isso fala também de submissão, porque eu vou ser submissa à autoridade dele. E eu vou abrir espaço em cima de mim para que esse homem cresça. e à medida que eu abro espaço para que esse homem cresça, ele também abre espaço para que eu cresça como mulher, exercendo o meu papel. Não é mulher inferior ao homem, homem inferior à mulher. Essa luta de gêneros, ela é totalmente inválida diante dos olhos de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, porque cada um exerce o seu papel, superiores os dois. Os dois são superiores, cada um exercendo o seu papel. A mulher pensa nos detalhes. A mulher pensa no micro. A mulher é moça de detalhe. Homem não, o homem é prático. O homem chega em casa, como é que é? Como foi o seu dia? Tudo bem. A mulher, como que foi o seu dia? Então, levantei de manhã, tomei um banho, bababá, a gente fica uma hora e meia falando só sobre o dia. Porque a gente é detalhista, a gente gosta de falar, a gente pensa nas minúcias. Nós somos diferentes e sempre seremos, sempre seremos diferentes, mas não inferiores um ao outro. Nós somos complementares, um complementando o outro, um aperfeiçoando o outro. Eu casei hoje, eu sou uma pessoa melhor, porque o Caio o tempo todo me fala, amor, muda isso, altera aquilo, faz isso, faz aquilo. Ele vai me dando toques, ele vai me dando dicas, né? E nós a eles. Porque o que seria de um homem, se não fosse uma mulher atrás dele, do lado, do lado. Tá vendo, gente? Tá na sociedade. Do lado dele falando, amor, faz isso. Ih, amor, não faz isso, não. Outro dia, o Caio chegou em casa e aí eu me lembrei de uma conversa que ele tinha tido com uma outra pessoa e eu achei que ele foi um pouco ríspido, sabe como? Eu falei, poxa, amor, na próxima vez que você for pontuar algumas coisas, fala de outra forma com aquela pessoa, com fulano de tal, porque você pode ferir, você pode machucar, mas é engraçado, porque pra ele isso é muito normal, né? É o modo de falar, é assim mesmo, porque é prático, pra gente, tudo fere, né? Tudo fere, e lá em casa é assim, nos primeiros anos foi exatamente esse o motivo, eu achava que ele era grosso, que ele era ríspido no falar e eu aquela frágil, doce, que qualquer coisa quebrava, ficava chateada, né? E ficava num canto chorosa, ei, meu Deus do céu, madurece, mulher. E aí eu fui falando com ele e ele foi ajustando, mas ele também foi falando comigo e falou, poxa, você tá sensível demais, eu não tô brigando. E a gente foi se ajustando, foi se ajustando. Mas dentro de uma casa, dentro de um lar, aquele que tem a palavra final é ele e deixa, gente, porque a responsabilidade é dele, deixa. Se der errado, o que você pode falar? Vou orar por você, isso mesmo. Amém. Ainda bem que vocês pensaram isso. Maria era completamente submissa ao Espírito Santo. quando no versículo 38, diz assim, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Que aconteça comigo conforme a sua palavra. Se o profeta Isaías disse isso lá, que de uma virgem nasceria um Messias, que se essa pessoa sou eu, se eu fui escolhida, se eu sou a graciada, que aconteça na minha vida conforme a sua palavra. Submissão total ao Espírito Santo do Senhor. Outro ponto que eu vejo na vida de Maria é sabedoria. quando Jesus foi com 12 anos, eles foram para uma outra cidade, eles foram numa festa da Páscoa e Jesus, o que que fez? Se perdeu, né? Ficou lá no templo e Maria e José procurando incessantemente por ele. E quando Maria chega lá, ela fala, mas por que você está aqui? O que aconteceu? E aí Jesus fala, mas vocês não sabiam que eu estaria aqui na casa de meu pai cuidando das coisas de meu pai? E o que o versículo fala depois no final? Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Ou seja, observação. Ela pegava isso para ela. Sabe quando você ouve uma palavra, ouve alguém dizer uma coisa e você pega aquilo para você? Nossa, isso foi para mim. Peguei, isso é meu, isso é para mim. Eu preciso mudar isso? Você até anota. Ela guardava todas as coisas no coração dela. Fala de observar. Fala de pegar os ensinamentos, as circunstâncias, as situações e guardar para ela de forma a ensiná-la. Ela pegava aquilo e transformava em maturidade. Ela se transformava cada vez mais em mulher madura. Um outro momento que fala que a mulher, que Maria era sábia, sabe quando Jesus, lá na frente, quando a família toda foi num casamento, lá em Caná, foi o primeiro milagre de Jesus. Mas você sabia que aquele milagre não estava no script de Deus? Acabou vinho naquele momento e aí Maria imediatamente, um, um, Maria guardou todas essas coisas no seu coração. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas em nenhum momento ela saiu conversando, abrindo sobre o ministério de Jesus e seu filho. ela em nenhum momento foi contar para a igreja inteira, para a sociedade inteira, que aquela que ela carregou, que aquele que ela carregou no ventre tinha poder, era filho de Deus e poderia fazer milagres. Não, ela guardou. Tanto que durante esse tempo Jesus ficou guardado. E aí chegou no casamento, o vinho acabou. O que Maria fez? Ô Jesus, meu filho, o vinho acabou. O que ele fala? Mulher, que tenho eu contigo. A gente acha que foi fora, né, gente? Mas não foi, não. Porque essa palavra mulher, naquela época, era um termo muito utilizado quando as pessoas queriam falar de respeito, com respeito a alguém. Então, quando ele fala mulher, que tenho eu contigo, mulher, não é a minha hora ainda? Era com respeito. Mas o que ele falou no final? Não é a minha hora. Não estava no meu script, não estava aqui no meu planejamento. começar o meu ministério agora. Mas assim, ele foi submisso à sua mulher, à sua mãe também, viu? Ele realizou aquele milagre, mas não estava nos planos. Tanto que, aquele milagre foi pontual. Ficou isolado. Depois tem um grande espaço de tempo até chegar ao início do ministério de Jesus. Mas Maria guardava todas as coisas no seu coração. Sábia, Maria não saiu abrindo quem era Jesus. Sábia, porque ela sabia que Deus tinha um tempo para todas as coisas. E por último, Maria tinha uma confiança plena em Deus. Lucas 1, 48, no finalzinho, fala assim, 46, vamos pegar do início. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humanidade, para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria sabia o que estava acontecendo com ela. Ela sabia que aquilo que ela tinha recebido do Senhor era algo muito grandioso. quando ela começou a conversar com o anjo e o anjo falando para ela tudo que iria vir, ela sabia que tudo aquilo que aguardava ela no futuro era maior do que a luta que ela ia enfrentar como mulher solteira engravidando. Pois a sua batalha, a batalha dela não estava sendo travada nos seres humanos aqui na Terra, no nível carnal, no nível humano. A batalha dela estava sendo travada com Deus. A luta dela era Deus que iria abrir os caminhos. Assim, ela não hesitou hora nenhuma. Ela não falou ah não, será? Não, ela falou desde agora me proclamarão bem-aventurada. E o resultado dessa ação pode ser visto porque até hoje ela é proclamada agraciada, bem-aventurada, porque ela teve um coração puro diante de Deus, porque ela foi sábia, porque ela foi submissa, porque ela foi, ela confiou no Senhor Jesus, porque ela entendeu e teve um coração aberto, um coração disponível pra falar Deus, eis-me aqui. Anjo Gabriel, ok, eu já entendi. Eu vou ser usada pelo Senhor e eu quero te dizer, eis-me aqui. Mas a gente pensa, Maria foi bem-aventurada, qual é o segredo de Maria? Qual é o segredo de Maria? Qual é o grande segredo que Maria teve? Foi completamente entregue o Espírito Santo, empoderada pelo Espírito Santo do Senhor. O que tem te empoderado? O que tem te dado poder? É uma profissão? O que tem dado poder a você? É um conhecimento? É uma posição? É uma função? Sabe que todo poder aqui dessa terra é vão se você não tiver o poder maior que é o poder do Espírito Santo do Senhor? Sabe, a gente muitas vezes fala, Deus, usa a minha vida, quero ser usada como canal de honra, quero ser usada pelo Senhor, quero ter a voz do Senhor, mas muitas vezes a gente não se coloca disponível, muitas vezes a gente não é submissa, muitas vezes a gente não quer matar a nossa carne, muitas vezes a gente não quer renunciar às nossas próprias coisas, os nossos desejos, e hoje é dia de renúncia, hoje é dia de empoderamento do Senhor sobre a sua vida, Maria, ela resolveu assumir aquele propósito de ser escolhida e ela resolveu dizer sim ao Senhor, mesmo sabendo que ela ia afrontar uma sociedade que era totalmente contrária às mulheres, uma sociedade onde as mulheres não eram contadas, uma sociedade onde as mulheres não eram vistas, eram colocadas sim atrás dos homens e ela iria aparecer grávida antes do casamento, mas mesmo assim ela disse sim ao Senhor, eu aceito, eu sei que eu vou ser bem-aventurada, porque eu sei em quem tenho crido, é como se ela tivesse eu sei em quem tenho crido, ele é poderoso na minha vida, eu sei em quem eu tenho confiado, eu confio no Senhor, a graça dele é aquela que vai me empoderar, vai me dar autoridade, me habilitar para fazer o extraordinário e assim aquela mulher fez, o extraordinário e Jesus também só foi quem foi porque teve uma mãe por trás que orou, que colocou seus joelhos, que criou dentro da lei dos judeus, que enviou e impulsionou o ministério de Jesus, assim como o homem, porque ele era 100% homem e 100% Deus, então que nessa noite você seja habilitada, porque Deus hoje está te autorizando a pisar em terrenos que você nunca pisou antes, a procurar solos secos que quando a sua mão tocar vão ser imediatamente irrigados pelas fontes que existem no trono de Deus, você hoje está sendo empoderada para isso, empoderada do modo certo, empoderada pelo Espírito Santo que te habilita com o fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, paciência, benevolência, hoje ele está te habilitando e eu quero que você fique de pé. Amém.